Vamos começar falando sobre perseguição policial, vou falar com a Valéria Cristina. Valéria, foi uma grande operação mesmo nesse caso, chamou muita atenção dos moradores. Vamos explicar para o pessoal de casa onde aconteceu. Bom dia, Mônica, bom dia para quem nos assiste. Pois é, uma operação da polícia que chamou bastante a atenção ontem aos moradores da região é que houve uma perseguição a um criminoso que resultou na recuperação de uma moto. A gente está vendo imagens aí do momento em que a polícia fazia essa perseguição, teve apoio do Centro Tático Aéreo para fazer essas buscas pelo suspeito. Segundo a polícia, esse suspeito estava pilotando uma moto furtada e, para escapar, ele acabou entrando em um matagal no bairro Vila da V2. E aí acabou que a polícia não encontrou o suspeito, ele conseguiu fugir, mas a moto que havia sido furtada foi recuperada. E isso chamou bastante a atenção de quem mora lá na região, porque tinha o apoio do Centro Tático Aéreo, policiais também que seguiam fazendo a perseguição também em solo. E a gente fica feliz que a moto foi recuperada. A polícia continua as investigações, claro, para tentar localizar o suspeito que acabou conseguindo fugir. É isso, gente. Olha, quando a gente vê imagens como essas que eu vou pedir para a produção deixar na tela, a gente fica imaginando, Valéria, o susto e a curiosidade dos moradores. Imagina você estar aí na sua casa e ver o helicóptero pousando praticamente do lado, porque tem casas aí próximas a essa área de mato. E que bom que a polícia conseguiu chegar ao veículo. Tinha o rastreamento que acaba ajudando também. E, mais uma vez, a gente vendo a polícia se embrenhando literalmente no mato, atrás de veículos roubados, atrás de criminosos. Ações assim, não é, Valéria? São uma resposta mesmo para a comunidade que já vive com tanto medo. Verdade. Ontem a gente falou sobre veículo recuperado aqui no jornal, né? E aí teve também ontem essa perseguição, que resultou em mais um veículo recuperado pela polícia. E ontem à noite teve mais veículos recuperados aí. Pelo menos mais duas motos e um carro também, recuperados pelo 14º Batalhão. A gente está até entrando em contato com o 14º sobre esse assunto, que foram recuperados ali já no município de João Lisboa, próximo à Senadora Roque. Então, como a gente fala, a polícia vem trabalhando de forma extensiva para recuperar esses veículos que estão sendo tomados de assaltos ou furtados aqui na região. E a gente segue acompanhando esse trabalho da polícia também. E... Imperatriz Online Música 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 Música